Vamos ver se vai dar certo, né? Porque a primeira tentativa não deu certo, não. Espero que agora dê certo e não fique reconectando. Vou ter que dar uma pausadinha aqui. Então vamos lá, né, galera? Vamos agitar esse x-treino. Esse x-treino. Ah, não, foi reconectando. Tomara que reconecte. Vamos passar a perna da tabela. Eita, reconectando. Graças. Ai, deixa eu... Ai, meu Deus, eu só quero... Sentar, de volta. Será que eu pedi muito? Sentar e ficar sentado. Agora tem que pegar o negócio. Nós já chegamos na onde? Já chegamos na trocação insana aqui, que eu nem tô conseguindo ver. Depois eu vou tirar... Vou tirar... Coisa. Vou pôr... Vou pôr suave. Acho que vai ser melhor, né? Pra gente fazer a live. E a live tá indo ainda? Será que tá afundando? Tá afundando, eu acho, hein? Quem tiver aí assistindo, manda um well aí pra gente. Meu Deus do céu. Esqueci de tirar o nome, que eu mando lá. Pra não ficar mandando mensagem. Como é que vocês não vejam as mensagens por aí? Acho que vai dar tudo certo. Bora que bora agora. Dale que dale. Pessoal que tá aí assistindo na live, hein? Manda um salve pra nós. Ó. Pessoal aqui da Line Red Comando. Teve uma tretinha ali, ó. Levaram dois. Perdeu aí o Luiz. Luiz tinha que tá vindo pra live, hein? Tinha que tá vindo pra live, Luiz. Bora ver aqui com quem que eles estão tretando. Foi alguém que perdeu dois. Foi a Line God. Foi a Line God, não. Foi a Line God, não. A God foi... Aqui, ó. Foi o pessoal aqui da Line Train, galera. Foi o pessoal da Line Train. Trocaram, hein? A gente é Red. Mas a Line God também tá trocando. A Line God trintou aqui, ó. Pessoal aqui. Line 7, 7. Uma coisa assim. 7. Acho que é isso. O RSzinho que tá tomando bala. Tomou costa e foi derrubado. Foi derrubado por quem? Pelo Black. O Black aí chegou nas costas. Ficou só o Bart e o Tônio. Bart e Tônio. O Black chegou nas costas ali. E lembrando que só tá o Jardel e o Black vivo aqui. Agora ficou dois contra dois. O pessoal aqui tá... Deu uma... Deu uma... Afastada. Vamos recuar. Pelo jeito, vamos recuar. Vamos recuar. Vamos recuar. Meu Deus, eu não sei mexer nesse aqui ainda, não. Olha. Aparentemente vão recuar. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. A Line sem choro tá aqui em... Em clock. Sem choro tá aqui, em clock. Pessoal aqui da Tropa do Pato. Olha o Patoche lindo. Acho que o Patoche tá jogando de duas. Vai ficar 98. Oxe. Nunca vi. Mas tudo bem, né? Line 3 ainda tá aqui no morro de... Não, não. Só pra vocês terem noção. Tanto que eu não tô jogando, não. Nem tô lembrando o nome desse negócio. Demais. Tá aqui no morro de mais. Eles tão querendo aqui... É... Segurar o pessoal que vai vir sentosa. Se alguém vir pela tirolesa... Não, mas o Rebelde tá lá do outro lado. É, o Rebelde tá aqui do outro lado. Eu não sei o que é que eu tô jogando. Vocês vão andar bem essas postos. Eu tô jogando mesmo, né? Dá uma olhadinha aqui. Pessoal, o que que tem pro Poshinoque? Tá tudo bem. Tão noteando. Tão tranquilo. Sem trocação. A line é a capa Isso aqui aqui tá Ó, tá indo pra Pachicoca, hein Eita, aí o Black Fazendo sua killzinha Bora dar uma olhadinha aqui Tá em Riverside, o Black Fez aí uma kill Deixa eu dar uma olhadinha quem foi, hein Foi o básico Aqui, ó Que foi da line aqui Comando Aqui também só tá Cíntia e o Augusto Cíntia e o killer Aqui E lá em cima tá o Black e a jornal O pessoal da Falido X Tá em clock Também E lá na casa de cima Tá o pessoal da A Katsuki que tá lá Ou é Não, acho que não é a Katsuki que tá Deixa eu dar uma olhadinha aqui Acho que é sem choro Vamos dar uma olhadinha aqui na Red Comando Red Comando tá em Mars Tá de boa, tranquilo em Mars A Line do Gui tá indo pra Poxa noco Mas não, não poxa noco Vai dar treta Olha aí A CG tá matando, hein E aí o pessoal aqui da Da Katsuki que tá Tretando aqui, hein Levaram dois Foi 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 a Line Train A Line Train aí foi eliminada, galera Eliminada A Line Train Temos 34 vivos aí Já Ainda não, né É ainda Temos 34 vivos Tá fechando aí a terceira safe, hein, galera Muito vivo Muita gente vive O pessoal aí não tá pra brincadeira, não Então aí Brabos Brabos ninguém quer morrer, hein Só uma Line Por enquanto foi Totalmente eliminada Que foi a Line Train Ou seja Ainda tem 11 Lines, né, galera Não tá todo mundo vivo Mas são 11 Lines aí Em jogo 11 times em jogo E vamos ver qual que vai ser o time que vai tá aí Levando o famoso Buia Gostou da Do trocadilho Um Buia na Buia, galera Quem vai levar um Buia na Buia Nossa Senhora Não sei se é a minha internet Isso aqui, né Não Por que que os carros Olha isso Tipo, aqui os carros Tão normalzão Agora ficou de boa Pode ser que seja na internet também Eita Eita Olha o Pato Pato já levou dois aqui Muita trocação Tem muita Line viva Vai ter muita trocação Eita A Line God acabou de ser Eliminada, galerinha A Line God acabou de ser eliminada A Line Akatsu Que também foi eliminada Provavelmente vai ter muita trocação agora E temos 28 vivos Misericórdia E eu não tô achando trocação nenhuma Esse pessoal tudo morrendo Eu não tô vendo Deixa eu Dá uma olhadinha aqui Tem gente atirando Aqui tá de boa Deixa eu ver as Lines que tá Eita Eita Agora me comando aí Acho que vai dar ruim Olha o Gui Hum Me dá ruim Oxi Ó, minha internet tá caindo demais Eita Um já caiu Do outro tava saindo lá Ó, vamos dar aqui Um FPzinho Que tá junto com ele Mais ou menos Só que o cara tá Tava full negativa Toma Toma É o pato? É o pato? É o pato Toma 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 A gente veio mais pra lá, já não, mas foi colete de 3. É, né, por enquanto vai ficar de boa aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, eita, a Line Combate acabou de ser eliminada, dá uma olhadinha aqui, oxi, ó o bug de render. 22 pessoas vivas ainda. Acho que a HS vai dar conta, conta com, ó o Diogo, tá lá na frente, eita, o Diogo, olha o Pato, o Pato já matou o Diogo. Ele é rude. Aquele lá, o Pato tá aí embaixo, só que em cima tem, né, o Pato não consegue vir não, não. Eu acho que ele não sobe não, não. Deixa eu olhar o brilhão aí. Deixa eu olhar o cara de carro. O Chão já foi. O Pato já morreu. Eu sei que... O Pato tá feio, é muita trapação. Não sei quem é o mal. Olha o Trutz. O Felipe tá caindo. O Trutz ficou sozinho atrás do drop. Tem gente pertinho dele ali. Toma. O que não é assim? Eita, eita. Pau, minha Nossa Senhora. É, agora eu acho que é... Eita, porra, tem um ali? Pensava que era só HS. O pessoal ali da guarita, mas não. Eita. Credo, minha Nossa Senhora é muito bravo. Meu Deus, que guilda é essa? Senhor da glória. É o pau comendo. E bala pra todo quanto é lado. Eita. 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 Boa. 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 Obrigado.